O Conselho de Boticas Foi ao som do grupo de cantares da Associação Cultural e Recreativa da Serra do Leirenco que abriu oficialmente a 22ª edição da Feira Gastronómica do Porco de Boticas, presidindo a cerimónia, Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior. Este ano, a destacar duas novidades, mais um dia em relação às edições anteriores e o aumento da área coberta. Para Fernando Cairoga, presidente do município de Boticas, o orgulho e a vaidade são os adjetivos que melhor descrevem, ora produtores, ora organização. O melhor termo para definir esta feira e esta gente é a vaidade e o orgulho com que eles estão aqui. Naturalmente que nós também o sentimos. Porquê? Sentimos porque também nos empenhamos muito nesta organização. Mas eu temos, repetidamente, temos vindo de ano a ano dizer sempre aos produtores esta feira o sucesso deve ser vós. E só tem sucesso ou não tem sucesso mediante a qualidade dos produtos que vocês tenham aqui. E ele está interiorizado, temos dado formação, temos sensibilizado e agora a Senhora Secretária de Estado dizia também isso. Eu chamei a atenção e, de facto, ela ficou deslumbrada e maravilhada com o aspecto, com a apresentação dos próprios produtos. Portanto, acho que o termo é mesmo a vaidade com que as pessoas estão na feira e confeccionam estes produtos para estarem aqui também para vender. Os produtores de fomeiro são os mesmos. O que aumentou foi algumas tasquinhas e alguns expositores de novos produtos. Os chás, as compotas, os licores. Outros produtos que vão surgindo também da nossa agricultura e de gente jovem. E, portanto, isso é um complemento à atividade principal que eles têm e que nós também queremos dar esta oportunidade aqui na nossa feira. Isabel Ferreira opina que a estratégia para o interior passa obrigatoriamente por iniciativas deste género. Uma das estratégias mais importantes dos territórios do interior é valorizar os recursos endógenos, obviamente, também na forma dos seus produtos endógenos, associados também ao aumento e à dinamização e ao estímulo da capacidade empreendedora e empresarial. E este tipo de eventos é, sem dúvida, um excelente exemplo de como se pode ser, através dos produtores, destes empreendedores e destes empresários, embaixadores dos territórios do interior, mostrando os melhores produtos que têm e que realmente apresentam uma qualidade exclusiva e absolutamente diferenciada em virtude de serem produzidos nestes territórios e que se fosse noutro sítio não seria a mesma coisa. Para além de ser transmontana, toda a minha vida de cientista foi dedicada ao setor alimentar. Portanto, é sempre uma área e este tipo de produtos e a valorização do que são os produtos das regiões foi sempre também uma bandeira minha e que felizmente agora trago também para esta Secretaria de Estado. Fico muito surpreendida, obviamente, pela positiva, não só pela qualidade imensa dos produtos que vi, como pela sua diferenciação, mas sobretudo pela paixão que eu vejo o que as pessoas colocam na transformação dos produtos até aqui e estes finais, mas também na forma como os põem, como preparam as montras dos seus stands e isso é realmente excepcional. Uma nota positiva no que diz respeito à simbiose entre as tradições e o toque moderno. Fico sempre muito impressionada, quer pelos mais antigos, que continuam com a sua enorme resiliência, ainda muito apaixonados pelo que fazem, mas também pelos jovens produtores que encontramos sempre com produtos diferentes, com ideias novas, não só no que diz respeito ao próprio produto, mas também à embalagem, ao desenho da embalagem, isso tudo é muito importante, trazer também inovação para todos os setores em geral e neste no agroalimentar em particular. Nós fazemos reuniões permanentes de avaliação com os produtores, com a gente que está aqui na feira, com os restaurantes, e eles já no ano passado me tinham pedido para alargar mais um dia. Falando com os produtores, ainda não estavam bem sensibilizados, porque era mais um dia, era mais custos para eles, e nós, eu percebo isso, e portanto é preciso conciliar aqui. E fruto desta, de ouvir quem está no terreno, eu costumo dizer que esta política de proximidade dá destas coisas. Ouvi, tentamos resolver, chamei o jogo a consenso, e portanto foi aceder a um pedido fundamentalmente dos restaurantes, que uma vez que tem todo o trabalho de colocar aqui o material, mais um dia, criam mais dinâmicas económicas, e foi por isso, portanto eu estou à vontade, se isto correr mal, garantidamente foram eles que pediram, e portanto não me vão dizer, mas sabemos que isso vai correr bem. É mais um dia, e também, porque fruto desta experiência, a sexta-feira era para os botiquenses, e alguns mais próximos, assentem em quinta e sexta-feira, porque também já não vêm para o fim de semana. O fim de semana vamos deixá-lo, para quem nos visita de mais longe, para não haver tanta concentração, nem fica a se espera. Alguns dos já sido os presentes, em este certame, felicitam a organização, pelo desenvolvimento que se tem assistido, de edição para edição. É felicitar a organização, porque de facto tem evoluído, e está com um design já com alguma alteração, um aproveitamento de espaço muito interessante, e portanto, estes anos todos que leva a realização da feira, faz com que ela não tivesse sido amorfa, ela é dinâmica, todos os anos procura, e portanto a Câmara está de parabéns por isso. E a salvação da nossa região, a sermos capazes de vender os nossos produtos, e de provar que são os melhores produtos do mundo, e são. Nós somos o melhor povo, a melhor paisagem, e temos os melhores produtos. Isso é fundamental para o nosso futuro. É mais um certame do Altamga, que nos permite, no fundo, promover os produtos endógenos da região, assim como outros que nós temos noutros concelhos aqui do Altamga, e portanto tem a máxima importância de dar também os parabéns ao município de Boticas, e à organização deste certame, e espero que tenham muito sucesso, que os vendedores, que os setantes consigam fazer muitas vendas, porque efetivamente esta é uma forma de promovermos a região, quer a nível nacional, quer a nível também aqui internacional, e com os nossos vizinhos espanhóis. Produtores satisfeitos, com ótimas perspetivas de negócio. É mais um ano que está a passar por nós, muito trabalhinho, muito cansadas, mas uma boa disposição para vendermos os produtos que andamos a fazer. Todos os anos tem ido isto tudo, ainda bem mais, e este ano estamos com esperanças que vai também, já começamos e estamos à espera. E este ano com mais um dia. Mais um dia, pois, já se mandou também mais um bocadinho, e é mais um dia, já a gente manda mais um bocadinho, e amanhã é outro dia, e nós estamos a contar que corra bem. Mais um dia, e mais dias, até domingo, se Deus quiser, e estamos a prever, que vamos vender tudo o que temos, e muito mais, que temos em casa, para trazer. Já vendemos chouriça, já vendemos salpicão, já vendemos um bocadinho de tudo, já estamos contentes, para amanhã voltar e trazer mais. A crise, para mim, já passou. As pessoas até estão mais a comprar o fumeiro, mais caro, até do que o mais barato. E não estão assim muito atrapalhados com o preço. Em uns aninhos atrás estavam, agora as coisas já estão a melhorar. Nós, a Iberiências, é uma empresa que se dedica à produção de mel. Temos colmeias desde a zona de Montalegre, Boticas, Vila Flor, Mirandela e Bragança, passando por Macedo Cavaleiros. Automaticamente, por isso é que temos várias tonalidades de mel, há vários tipos de mel. Temos mel de rosmaninho, mel de silva, castanheiro, castanheiro e urze, e as meladas. É uma empresa que surgiu no IPB, de Bragança, através de um conjunto de amigos que se reuniu para nos dedicarmos à apicultura. Neste momento estamos a produzir já quase em pleno. Estamos à volta de 700 colmeias, distribuídas por esta região. E também nos dediquemos um bocadinho à produção de azeite, na zona de Vila Flor. Temos também outros produtos de outros colegas que a gente vai trocando ideias nas feiras, produtos de qualidade, mas todos eles transmontanos. queijos da zona de Vila Flor, queijo com picante, cabra e ovelha, licores de várias ginginhas, de frutos vermelhos, castanha, ruma brava. Temos uma panóplia de produtos da região de Trás-Montes. Já matemos 15, mas tudo porcos para cima de 200 quilos. Ainda temos lá 5. Se quiserem ir assistir a uma matança, olha, muitos dias de trabalho. O homem, tem alturas que diz assim, para o ano já não quero saber de porcos. Tu é que me entendes com eles, porque realmente é muito trabalho. Amanhã já tenho pessoal aqui de Vila do Conde, do Porto, Barcelos, já me ligaram, nós vamos lá. Olha, eu só faço sexta-feira. Hoje já vendi mais de metade do produto. E até domingo, lá foi tudo a barrer, barracas desnudas e satisfação geral dos produtores. Está praticamente tudo vazio. Foi bom. É sinal de que estamos a trabalhar bem e que as pessoas gostam daquilo que nós produzimos. O ano passado também já foi muito bom. Nós já nos baseamos mais ou menos nas quantidades do ano passado. Portanto, foi mais ou menos idêntico ao ano passado. Foi bom. O ano passado também já foi bom. Nem contávamos que viesse tanta gente. O tempo ajudou-nos também. Está muito bom. E os nossos produtos também nos ajudam a que isto seja cada vez mais, tenha cada vez mais sucesso, cada vez é melhor esta feira. Não, correram bem. Correram bem. Tanto este ano como ano passado tem que colher sempre bem. E eu para vender o salpicão não precisei do primeiro prémio. Já não tinha salpicão quase nenhum quando recebi o prémio. Não vendi mais porque não trouxe, o que ainda não estava bem seco. E tinha que deixar para a de Montalegre. Não podia deixar Montalegre sem salpicão. Se não se trazia mais, mais vendia. Mas também não estava bem seco, não podia trazer. Também não vamos trazer para aqui um produto que ainda não está seco como deve ser, não é? É, sobre isso é a nossa especialidade. De tudo o que tenho aqui na banca é o melhor. E pronto, por isso ficamos contentes com o prémio. Está melhor que o ano passado. O ano passado já foi bom, mas este ano está melhor para mim. Achei, ao início, fiquei um bocadinho reticente, mas depois achei que o facto de abrir na quinta-feira nos deu mais vendas na sexta, por ser o dia inteiro. Muita mais gente. Eu vim da França de prepose para abrir a Feira do Fumeiro bem todos os anos. E este ano houve muita gente. Muita gente. E a chouriça era boa, o vinho também. E passamos os momentos assim. Comprei umas alheiras, umas chouriças, um bocadinho de pão e o vi uns copinhos de vinho com os amigos. Estamos aqui para isto. É a festa. Já não vinha cá há uns anos e estou admirado com esta feira. Pensava que era muito, muito mais pequena em relação a Montalegre e em relação também a pessoal, mas de facto isso tem muita, muita gente. Eu vi, eu andei por alguns 30 minutos para conseguir estacionar e foi porque um amigo saiu e deixou o meu lugar. Estou admirado com a feira de boticas. Sim senhor, então parabéns. Claro que o tempo também é possível que mostrava um tempo que as pessoas se desloquem mais fácil. Mas por acaso estão de parabéns. Sim senhor. Eu venho todos os anos, sempre que posso. Boto uns copitos, quando posso, eu e os amigos. Já é a quinta, a quinta vez que está venho. Não venho cá mais vezes porque eu não posso. E é sempre assim ou não foi este ano? Eu acho que este ano está mais. Penso eu. Já na chega dos bois havia muita mais gente do que havia há dois anos. No ano passado não vi, mas pelo menos havia mais gente do que há dois anos. João Paulo Costa, responsável pelo controlo de qualidade, satisfeito com o decréscimo de rejeições de produto que se tem vindo a verificar ano após ano. Da nossa parte correram bem. Fizemos o nosso trabalhinho, rejeitámos menos coisas, cada vez rejeitamos menos, o que para nós é uma satisfação. Aliás, devo dizer que a satisfação para o controle de qualidade é ano após ano ter menor volume de rejeições. Não por decréscimo da exigência, que antes, pelo contrário, a vamos subindo, mas sim por aumento da performance e da melhoria do trabalho dos produtores. E esse é o nosso objetivo, é o objetivo da feira, é o objetivo da organização e é o anseio dos consumidores que aqui vêm e que compram tudo, como agora se pode ver, que foi tudo repleto, que foi tudo vendido, praticamente tudo. Portanto, esta é uma feira plena, uma feira de excelência, que correu tudo pelo melhor e estamos todos satisfeitíssimos. A organização, trabalhadores do controle, de toda a organização da feira, do controle de qualidade, produtores, e penso que os consumidores também, porque levam daqui produtos de alta qualidade, de alta excelência e, portanto, acho que é uma satisfação para toda a gente quando assim acontece. Sobre a recém-criada Secretaria de Estado à qual preside, interrogámos Isabel Ferreira sobre o que tem sido a sua ação e o que se pode esperar da mesma. Tem sido uma atividade de grande proximidade aos territórios, desde logo, porque para além de termos uma parte da Secretaria de Estado em Lisboa, temos uma outra parte em Bragança, o que me permite também receber em Bragança inúmeras associações de produtores, empresários, autarcas, diversas instituições que comigo também discutem estratégias para as regiões do interior, apresentam quais são os seus maiores desafios e, portanto, isso é um bom exemplo. Depois também um trabalho de proximidade por todo o interior do país, que costumo percorrer de norte a sul frequentemente, e depois, claro, todo um trabalho de definir quais são as estratégias e o racional daquilo que vai ser a valorização do interior, que passa por bandeiras como tornar os territórios do interior mais competitivos através de captação de investimento, captação de pessoas e valorização, precisamente, dos recursos endógenos e da capacidade empresarial dos territórios. Por último, como nos territórios do interior há muitas zonas de fronteira muito importantes, também a cooperação territorial é uma bandeira desta Secretaria de Estado. Fernando Queiroga, com motivos válidos de um autarca radiante, onde o sucesso pautou mais uma vez esta 22ª edição da Feira Gastronómica do Porco. Mais uma edição com sucesso, hoje que é o último dia, que está bastante gente, bastante afluência, isso só tem a ver com a promoção que se foi feita na feira, mas também, sem sombra de dúvida, é a qualidade dos nossos produtos. Abrimos mais um dia este ano para que possam usufruir de uma forma melhor a nossa feira, para dilatar mais no tempo, durante quinta e sexta-feira e ao fim de semana, que é uma afluência de mais gente que vem fora do Conselho. Naturalmente que nós percebemos que por vezes tem que haver alguma espera nos restaurantes, na nossa gastronomia, mas isto só acontece, esta afluência de pessoas pela nossa marca identitária da qualidade dos nossos produtos. É um processo que nós acompanhamos durante o ano, com os nossos serviços médicos veterinários, com a formação e a sensibilização também dos nossos produtores, para que apresentem produtos de qualidade. Só assim é que as pessoas vão passando a palavra e essa é a melhor publicidade, sem sombra de dúvida, vão passando a palavra e para o ano trazem sempre mais um amigo. E por isso é que também naturalmente tem aqui uma certeza, tem aqui uma garantia que é a qualidade dos produtos que é o brilho com que os nossos produtores, os nossos expositores, colocam na confecção e na montra dos produtos. Isto só funciona em parceria e tem surtido efeito. Os produtores sentem-se satisfeitos e nós que organizamos este evento sentimos-nos mais satisfeitos ainda porque criamos dinâmicas económicas aos produtores e aos expositores e promovemos o Conselho de Boticas. Este é o grande cartaz, é o grande cartaz da Feira de Boticas porque é um conselho do meio rural, do meio agrícola e portanto é aqui que aproveitamos para promover os nossos produtos endógenos de altíssima qualidade. Não fôssemos nós, nós conjuntamente com Montalegre, património agrícola mundial e paisagístico. Um selo que foi dado e garantido pela FAO foi um selo que deu muito trabalho. Foram muitas visitas, muitas reuniões in loco para demonstrar aos comissários e às pessoas da FAO que nós temos esta riqueza que não pode, que é ímpar que é, que é única. Naturalmente que promovemos outras iniciativas que o município vai tendo. E neste caso, este ano, pela primeira vez, nós há quatro anos que participamos no Campeonato Nacional de Montanha, pela primeira vez, fruto das características da segurança da nossa pista, foi selecionada para pertencer ao Campeonato Europeu. vai decorrer nos dias 9 e 10 e 11 de maio. Portanto, também fica uma referência que é oito dias também de uma prova de caráter internacional em Montalegre e que também queremos atrair cá a gente, que venha pessoas para que a nossa economia, para que a nossa restauração, a nossa hotelaria também divulgue e tenha receitas económicas. É fundamental haver esta dinâmica para que as pessoas continuem a dizer, para que as pessoas continuem a fixar-se neste processo. para que as pessoas as pessoas para que as pessoas vissas Obrigado.